Senhora, por gentileza, a senhora está filmando, a senhora está gravando? Então, senhora, por favor, fornece os dados da senhora, porque a senhora vai ser testemunha nossa. Tá bom. Aí, tá com canete aí? Presta o documento da senhora, por gentileza. E aí, tá com canete aí? Tá com canete aí? É maconha? É maconha, não é? É maconha? É maconha, só tem. Ele já pegou meu documento. Está com a moça ali. Ele já pegou a coelha. Obrigado.